E aí Pô, salve, salve rapaziada, eu sou alemão, esse é o canal que eu vou me traduzir, mano, o bagulho é o seguinte É... Velhos, eu soltei um save game com pack de mod, porém, mano, o que que acontece? O jogo, mano, com atualização, muito mod deu ban Inclusive o mod do caminhão aí, que eu soltei, o mod do turbo, né, velho Então, resolvi fazer outro save game com pack de mod e vou apagar aquele vídeo lá, né, mano Apesar do vídeo já ter me rendido milhões, né, mano, eu já vou apagar o vídeo, porque vocês estão ligados Não é certo eu deixar um vídeo que eu acabei de soltar com save game pack de mod pra vocês, né, mano Só porque eu tô ganhando alguma coisa com ele, né, mano, eu caguei pro dinheiro do YouTube, como eu já falei O que eu ganho aqui? Outra coisa, mano, ô, o brother que ganhou o jogo a última vez que eu dei, mano, o jogo custa 470 conto, tio Cadê você? Se eu não me pedir até hoje, você acha que eu vou atrás de você pra te dar? Não vou, mano Tá ligado, né, mano? Os caras, mano, os caras pá, velho, tá ligado? Os caras não, 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 não quer o bagulho, demorou, né, mano? Bom, vamos ver aqui se eu consigo fazer o caminhão voltar a funcionar, né, velho? O que acontece? Esse mod aqui, ó, ele tinha zoado, mano Ele tinha dado o ban Então agora eu já atualizei o mod Mesmo o mod não sendo o meu, né, mano Mas a gente vai lá, atualiza E eu já vou colocar no pack de mod junto Se os caras reclamarem depois aí, eu dou um jeito Vamos ver se o caminhão sai do lugar, mano Porque o problema daqui era o quê? O caminhão não tava saindo do lugar, ó E agora, o que deu ban foi o volante Então eu vou sair do jogo e volto, mano Porque agora eu vou ter que calibrar o volante, ó Pelo jeito, mano, é sem resposta Então, a gente já volta, mano Bom, mano, voltamos É... Deixa eu ver se já voltou, voltou Ó, eu saí, entrei do jogo O FPS de 140, mano Ele caiu pra 120 E quando eu liguei o action, ele caiu pra 80, mano Então vocês podem ver aqui Esse jogo é de lua, velho FPS aí, pra quem não sabe São frames, né, mano É frames por segundo E o caminhão, mano, ó Sem atualização do mod Pode ver, ó Ele não liga, mano Ele só fica aí, ó Bugadão Deixa eu desligar esse bagulho aqui Ó Ele não dá nem a partida, tá ligado? Vou entrar em modo de direção aqui Só pra gente fazer um teste, ó O volante voltou, né, mano Mas sem partida, beleza? Então eu vou atualizar o mod, né E a gente vem e faz o teste de novo, né, mano Pra ver se atualizou os mods aí Inclusive o mod da vanzinha aí Que também tava bugado e tal E vou tirar esse FPS Porque o bagulho me tira do sério, beleza? Bom, mano Ó Fui, saí, voltei Outro mod que não tá funcionando Pode ver, ó O FPS tá bem legal, velho Tá no 70 ali, ó Outro mod que não tá funcionando bem, né, mano Eu não sei porquê, ó Ele tá dando Tá dando meio que um lag Porém, né, mano O FPS tá bom Deixa eu ver Vamos ligar o FPS do jogo Gráficos FPS Ó Ah, nada Tá no... Do jogo, né, mano Tá ficando no 50 Pode ver que já teve Já teve uma queda brusca aí Mas se a gente der um CTRL E aí No pack de mod, né, mano Como eu já ensinei vocês aí, ó Vocês vêm desabilitando tudo Que vocês não vão usar O que, ó É, a loja a gente vai usar A inspeção não vamos usar Pera Jarve Mano, Pera Jarve, velho Só serve pra você bater e morrer Os Amis Journey não vamos usar Journey, mano Jifu É, ó Pode ver que não muda nada, velho É outro mod, mano Que não tá funcionando, velho Entendeu? Então, mano De boa Continuamos aí, ó Desabilitamos tudo Pera Jarve Desabilitamos a cidade inteira E continua com 50 FPS É outro mod, mano Que não adianta, velho Ah, na moral Eu vou tirar esse FPS daí Porque esse bagulho me irrita Mas é outro mod, mano Que não funciona, velho O bagulho é louco, ó A gente pode tirar, mano Satsuma Vou tirar Só não vou tirar, mano O caminhão Vou tirar todos, ó Pronto Tiramos tudo Mano Continuando 50, brother Agora que ele foi pra 55 Ou 58 É outro mod Que, velho Infelizmente, rapaziada Com essas atualizações, mano Não adianta, ó O jogo fica mais liso Porém, é O jogo tava começando Tava iniciando, né Agora o jogo começa A ficar mais liso Mas vamos testar o caminhão Aqui Vamos ver se deu certo Porque, né, mano É isso que importa É isso que a gente veio fazer Eu atualizei o mod, beleza Coloquei os mods novos A gente tá com Mano Ó Tá indo pra vocês aí Na faixa de uns 30 mods Os dois que, mano Que bugaram É o mod da vanzinha Por enquanto Porque eu já vou mandar atualizada E o mod do Rusko É novo Beleza Ele já Ele já arrumado aí O Infelizmente, né, mano Ele O personagem é mal educado Quando a gente gosta de mostrar os mods Ele vai E mostra o dedo do meio Ó O caminhão já tá Pelo menos já ligou, né, mano Eu ainda não importei as texturas Né, rapaziada Vamos ver só se ele sai do lugar, mano Porque é o seguinte Ele tava bugadão, mano É A árvore não vai sair, né, alemão Aí, ó Agora Agora ele voltou Ele não saia do lugar Ele ficava com a roda travadona, mano Vamos ver aqui, ó Ó Arrumado o mod Tá Isso na beta, mano Tanto na beta Quanto nas versões normais aí Eu só não vou saber falar, mano Se nas versões piratas é a mesma coisa Beleza Vamos Vamos fazer no ritmo do caminhão aqui Porque o bagulho é louco, né, mano Ele O caminhão é meio de lua, né, velho Cês tão ligado E, ó Se acelerar muito ele morre, mano Pode ver que tudo sumiu, ó Pera jarva inteira sumiu, mano Só que a gente continua Com 50 FPS, velho Tá ligado? O jogo é assim, mano Não adianta Eu bato Mano, eu bato nessa tecla aí várias vezes Mas é o jogo, mano É normal Hoje é domingão, né, mano É dia de, ó Hoje é domingo na vida real E é domingo, né, mano No jogo Vou parar aqui Vamos dar Vamos fazer um teste de colher uma bosta ali E, mano O bagulho é assim mesmo O jogo tá em fase de otimização aí, ó Tá pra ser otimizado, né, mano Olha como eu parei bem Mano Mandei bemzão Sensacional, né, mano Mas aqui é só a gente soltar o freio de manos, ó Deixa descer Deixa descer Deixa descer A gente dá uma olhadinha ali, ó Ah, ele tá descendo Mas não tá adiantando nada, né, mano Peraí o modo de direção aqui Vamos um pouquinho pra frente, ó Já era E tá bom Vamos fazer o teste agora Da mangueira, mano Que essa mangueira também tá bugada, tá ligado? Então Bom Tem merda pra caralho aí, velho Pra gente tirar Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar a mangueira, né, mano E vamos testar aí Se o mod do caminhão, mano Tá dando certo O mod aí do painel lateral do caminhão Tá dando certo Se der Eu já vou soltar com os mods Tudo funcional Tá? Inclusive o mod turbo Mano Se você tá com dificuldade Pra colocar o mod que a gente criou turbo Vai no vídeo que eu fiz Mod turbo Que, mano Lá tem toda a explicação Pra funcionar esse mod aí Que eu tô disponibilizando pra vocês, mano É igualzinho O processo é o mesmo, mano Pode ligar a luz aqui A luz do painel A luz lá de fora E ó Acendemos a luz, mano Aí, ó E o mod tá funcionando perfeitamente Pode ver aí, ó Que a merda tá sendo recolhida É só merda que vai, mano É só merda que vai Como os merda que aparecem na nossa vida aí, né, mano Mas esses daí também vão Maravão Vocês tão ligados, né, mano O ruim é que esses merda se escondem muito bem, mano E aí, meu brother Beleza, mano? Tô aqui fazendo a minha terapia ocupacional Ai, me diverti, velho E a missão é o quê? É jogar bosta na inspeção, mano Porém, né Como é um save game com peg de mod Eu já vou embutir tudo junto Então vai ser um vídeo Onde eu vou tá liberando esse save game com peg de mod Já com a missão feita aí da merda, né, mano Ou não Não, 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 mano Eu vou liberar pra vocês o caminhão com um bagulho só, mano Senão esse vídeo vai ficar muito grande Já tem, ó Já deve ter uns 15 minutos de vídeo Tá acabando aqui Dá uma chacoalhadinha na mangueira Tá descendo Vou esperar pra receber, né, mano E aí, meu brother Beleza? Pra muita gente, mano Às vezes quando vocês baixam o save game com peg de mod O que acontece? Pode ser que ele, o carro vá sem a correia e tal Mano É normal Obrigado, mano Eu também tô muito feliz com o seu dinheiro É muito normal isso acontecer, mano Porque assim Ou o seu jogo não é da Steam, né, velho E aí, mano Não adianta você querer pegar um save game De um jogo original E querer que ele esteja a mesma coisa, mano Ou é bug da beta, velho Ah, mano Na moral eu não tenho paciência, não Eu vou Vou tirar a mangueira moda antiga aqui, ó Vamos ligar o farol, né, mano Você não tá dando pra enxergar nada Ah, mano Esqueci Qual uma bomba ligada O ruim só Do mod, né, velho Você fez isso daí Deixa eu dar uma endireitada no caminhão aqui, ó Deixar ele descer Aí, ó Deixa eu descer, deixa eu descer Ficou muito justo, mano Pra tirar a mangueira daquele jeito Não dá, não Ó, então eu vou deixar o caminhão no teimão Beleza? Vou salvar o jogo E, mano Qualquer problema lá A mangueira ia embora Ah, deixa eu ver se dá pra virar um pouco aqui, ó Não dá O mouse não vira Se vem devagarinho aqui, ó Volta pra dentro do caminhão Abre a porta, né, mano Chama aqui na... E aí, como que vamos, né, mano Deixa eu fechar, deixa eu desligar aqui o bagulho E pronto, né, mano Nossa mangueira saiu do buraco, aí, ó Aí, mais uma manhã aí pra vocês, aí, ó E é só levar o cabrão de volta pro caminhão Se o caminhão deixar, né, mano Às vezes o caminhão dá essas trolladas na gente, aí, ó Beleza, mano? Faz parte Tá acontecendo muito... Tá acontecendo muita atualização Agora é muito... É muita atualização de começo de ano E o jogo, mano É o que eu falei pra vocês O jogo tá pra dar uma virada Muito grande, aí, ó Tá pra sair da beta Por especulações que eu vi O jogo tá pra sair da beta, mano Porém A plataforma dele é muito ruim, mano Nessa parte de otimização, tá ligado? Então, mano Não fiquem bravos com o jogo Fica bravo, mano Com a plataforma Porque o jogo é perfeito O jogo é sensacional Mas a plataforma, né Da onde ele foi criado, mano Felizmente, aí É isso aí Beleza? Então, ó Tá indo os mods Todos esses mods aí Que eu mostrei pra vocês Tá indo É... Se você tiver alguma dúvida Com atalhos, mano Vai nos últimos Save Games E procura lá Os atalhos Porque tem todos os atalhos De todos os mods Que eu tô mandando Beleza? Se por acaso Você tiver dúvida Se por acaso Você tiver de boa Beleza Só não vou mostrar Todos os atalhos aqui Porque, mano É só uma correção De bugs, tá? Vou deixar o caminhão Parado aqui na... Ai, na árvore não Que vai quebrar o vídeo, mano Vou deixar o caminhão Aqui no... No termo, mano Volta, volta, volta Aí Parar no lugar certo Ali, né Não tem acordo, mano Não tem acordo, mano Beleza, beleza? Então, vamos que vamos Mostrei pra vocês aí Como é que é Como é que funciona, né O lance Do... O termo vai estar fechado Porque é domingão, né, mano? Deixa eu ver É domingão, né? Vamos quebrar aqui a janela dele Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Vamos dar um pulo aqui dentro Vamos ver se dá pra roubar um salgadinho Não dá, mano Putz, eu tô cheio de sede Cheio de cerveja aqui Mas, ó Mano O... O... O jogo não deixa você fazer o errado Beleza, mano? Então é isso Eu vou tomar uma cachaça assim aqui, ó E, ó Que eu tô com sede, né, mano? E vamos que vamos Lá pro Salve Marotos Perguntas e respostas E, velhos Não liguem Se o jogo tiver com FPS baixo Sai do jogo e entra de novo Mas a gente troca uma ideia melhor Lá no Salve Marotos Vamos que vamos É... Bom, rapaziada Então esse negócio é o seguinte, né, mano? Chegamos aí, ó A... 2.229 inscritos Vocês podem ver, mano Que o Save Game com o Pack de Mods Ele tava com É... Mais ou menos Uma 600 visualizações E caiu pra 371 Por quê? Né? Porque a galera tá, mano Eles tão tentando rever, mano O porquê, né? E tentando baixar de novo O Save, mano Isso daí tá... Tá acabando prejudicando, né, velho? O... O... O game de vocês Eu entendo, mano Então eu vou até Dar uma pausada aqui, ó Tá ligado? E vou remover esse vídeo, mano Cadê? Então, mano Eu vou remover, ó Então vamos lá, né, mano? O que que acontece? O... Ele tava bugado, velho? O jogo, mano Eu tive que atualizar Uma par Uma par, mano De mod Por causa do... Dessa correção de bugs Que deu agora, né, mano No meio do domingo E... Mano Tava aí com a minha filha Ó, tava brincando Caramba, mano E o bagulho deu ruim E os caras começaram Me mandar mensagem Mensagem, mensagem, mensagem Mensagem Eu até nem olhei Acabei de analisar aqui O... Dois mitos É, na hora Bom, bora lá, né, mano Pô Salve os marotos Esse vídeo aqui Eu mandei agora Há pouco, né, mano Eu mandei... Acho que tem umas Onze horas Foi o vídeo da Kombi, né, mano E é o seguinte, meus brothers O bagulho é... É, mano Esse jogo é assim mesmo Tá ligado? Não liguem, mano Esse jogo é assim, ó Você pode estar entrando Uma vez no jogo Ele pode te dar 20 FPS Como você pode entrar Na outra vez, mano Ele pode te dar 40 Vocês viram agora Eu provei agora Em vídeo pra vocês Beleza? Então não liguem O jogo tá em fase De otimização, mano E tá otimizando mesmo Porque, ó Se você entrar no jogo Ele tá com 100 FPS E você sai, mano Ele tá, né, com... Tô até preocupado, mano Porque o FPS do... Da câmera, ó Era pra tá em 4, mano O FPS tá em 60 É porque a câmera Tá dando umas travadas Mas não pega nada Vamos que vamos, né, mano Darwin GFX Que é o criador da Kombi Aquele salve pra você, moleque Da hora Os seus mods Seu mod ficou show de bola mesmo O bagulho ficou louco, né, mano E, brother Rapaziada Se inscreve no canal do cara Porque, mano Isso vai... Isso dá um incentivo Eu faço isso aqui Por divertimento Eu faço isso aqui Porque eu gosto, né, mano Eu faço isso aqui Porque minha filhota Não aguentava mais Assistir o Lucas Neto Enchendo piscina de Coca-Cola Ele já falou Meu, eu quero... Eu quero ter um... Um herói novo Um youtuber herói novo E aí, mano Acabei virando youtuber herói dela, né, mano E aí, mano Nessa brincadeira aí O canal virou mais Do que, mano Eu jamais imaginei, né, mano O YouTube Em menos de 3 meses Aí o YouTube Já tá até me pagando E, mano Todo dinheiro que é voltado Do YouTube, né É o que eu te falei É o que eu falei pra vocês, né, mano Ou é pra ajudar pessoas aí Porque, mano Eu já fiz muita coisa errada Na vida, tá ligado Ainda tenho muita coisa errada Pra fazer, né Ainda tenho uns dentes Pra quebrar, né Lógico Todo mundo tem Mas, mano Isso daí Faz parte da vida, né, mano Mas Como reparação Eu tô tentando trazer A molecada aí Pro lado bom Beleza? E, mano Isso vem dando certo Eu vejo aí Que muita gente, mano Que se envolve nos vídeos E tal Tá sendo bem legal, né, mano Tá sendo bem Tá sendo bem Como é que eu posso dizer, mano Tá sendo bem É Agradável, mano Ver que a galerinha aí Tá, né, mano Tá se interessando mais por carros Tá se interessando mais Né Por 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 games e tal E tá saindo um pouco Dessa vida do crime Tá saindo dessa vida aí De drogas Que esses bagulho aí Não leva a nada Vem comigo Que é assim mesmo Que funciona Beleza, beleza Cultural Wolf Man Traz vídeos do Eurotrack, mano Eu não consigo jogar Jogo lento, velho E o Eurotrack é muito lento Eu não consigo, mano Não dá, velho O bagulho é louco Né, mano Eu não consigo Mano Não dá, velho Eu Infelizmente, mano Jogo que nem, ó É O Buzz lá, mano Paguei 200 contos Naquele jogo Jogo no No Buzz Simulator, né Mano Fiz duas gameplays Nunca mais joguei O Eurotrack Eu comprei o Eurotrack Comprei o American Truck Mano Nunca mais joguei, velho Eu não consigo, mano Eu gosto Eu gosto de jogo de tiro Eu gosto de, né, mano Eu gosto de jogo Que, mano Que De carro turbo E tal, mano Que corresponde mais Com a minha realidade Tá ligado Então Desculpa aí Mas, mano Por enquanto Eu não vou trazer Não vou falar que eu vou trazer Porque eu vou estar mentindo Tá ligado Que aqui, mano O que impera, né, mano É a nossa sinceridade É a nossa honestidade Aqui, ó O bagulho é louco, né Cleyton Silva, mano Peguei a doença do Satanás Mano Deus te cure Machine Plays Isso é o bichão mago Do MySummerCard mesmo Cadê a intruda Do Alioquidão Isso aqui, rapaziada O Machine, mano Machine Plays, mano O Machine é um gamer, mano É o maluco Que é zica Ele é zica dos games, mano Ele é foda O canal dele tá aí, né, mano Todo mundo conhece O Machine, né, mano É... Ele pede, mano Pra mim me apresentar Como do Alioquidão Só que eu falo pra ele, mano Eu só vou Só vou me apresentar Como do Alioquidão Quando você parar De me mandar nudes Então Entra no canal do Machine E fala Para de mandar nudes Pro Alemão, mano Porque o Alemão Não aguenta mais, velho Você mandando nudes pra ele Beleza, rapaziada? Faz isso por mim aí Porque, mano É daquele jeito Sem limites Vim pelo Ronaldinho E pelo Aniquilator Memes Plays Zorra Da hora, mano Aniquilator Sem palavras Por indicar o canal E o Ronaldinho Tá sumido, mano Eu tô achando Que ele foi preso Lucas Lidio, né, mano Ronaldinho Aparece, mano Eu falei Que eu ia colocar você Aqui você sumiu Por causa disso Você não quer aparecer Na câmera, né Tá devendo Tá devendo Lucas Lidio Show de bola Essa combosa Da hora mesmo, né, mano Só falta arrumar os farais Pô O bagulho já é perfeito, mano Não vamos reclamar Os farais a gente só vê, né, mano O que tá faltando O que tá faltando mesmo É arrumar a visão, mano Isso daí É um bagulho Agora o farol Não tem como mudar, Lucas Porque é física do jogo, né, mano A não ser que tivesse uma Kombi Com o farol quadrado Tá ligado, mano Mas o bagulho ficou perfeito A gente não pode reclamar, né, mano FGP95 Faz a volta da rodovia 180km na câmera de terceira pessoa Mano Isso daí não é um desafio, mano Isso é uma missão suicida E você, mano Você me odeia, né, moleque Porque, mano A 180km por hora Naquela câmera de bosta A câmera atualizando E você não vê na pista, mano De boa Eu piloto meu carro Dentro do cockpit, né, mano Eu não pego meus carros, velho E tem uma câmera lá fora Eu fico olhando aqui, ó No GPS, mano Então, mano Isso daí Esse desafio não vai dar pra cumprir, não, mano Pra me desculpar O Ellison Gameplay Olha, irmão Te desafio a andar com a vanzinha Com a suspensão alta na frente E atrás E sair dando drift até a lojinha Não tem como, mano Porque a física do jogo Com a vanzinha original, Ellison Ela já capota Se eu for fazer drift com ela alta, mano Ela não vai andar 2 metros, mano Então não tem como É a física do jogo Agora, se você me der uma vanzinha Na vida real Aí eu faço pra você, beleza? É nóis Dizelma Mod bem feito, bro Parabéns pro criador Parabéns mesmo O bagulho é louco O Ellison Gameplays Só falta um Fiat Marea, mano Se a gente quiser que o jogo explana A gente faz um Fiat Marea Let's Gameplay Let's Play Games, né Top demais É nóis Farming Simulator Vanzinha É nóis, Farming Fabrício Augusto Ei, tem um mod do Nissan Silva Até te mandei aí o vídeo, mano Eu gravei Eu e o GQ já gravamos Com esse mod aí Porque esse mod tá bugado O jogo atualizou, mano A gente perde mod, velho Não adianta São mods que ficam bacanas São bem feitos Mas a gente acaba perdendo Infelizmente aí, ó, mano Dá mó trabalho fazer de novo Como já é um mod que já foi feito A gente não vai tá trazendo isso de novo Beleza? Mas tamo junto, Fabrício Mandei o link do vídeo aí Pra você dar uma assistida aí Dá pelo menos uma tá saudade aí Do Nissan Silva Mas não é um carro que condiz muito Com a época do jogo, beleza? Feber Roller Sabe, meu irmão Combi é combi Não tem pra ninguém O bagulho é louco, mano Ah, é Fabrício Augusto aqui, ó Só falando do caminhão da Vox E o Satsuma Fusca rebaixado Ei, pode me dizer Qual roda Eu coloco no meu Fusca Já falei pra você, mano Eu colocaria Eu tive um Fusca, mano Lá Quando eu tinha, mano Acho que uns 20 e poucos anos Eu comprei um Fusca Pra turbinar ele Pra montar E eu coloquei aquelas rodas do Do Aporche, mano Aquelas, tipo, ventilador Ó, ficou show de bola Eu paguei no Fusca, mano Uns 3 conto Mano, com tudo que eu fiz nele Mano, até placa preta Eu consegui Vendir ele por 48 pau Então, mano Fusca vale a pena Você dar um talento E deixar ele do jeito Tá ligado E, mano Valoriza muito o seu trabalho Ele não é um trabalho Que você gasta, 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 gasta E você acaba perdendo Eu, por mim Não venderia nenhum dos meus carros Mas eu não tenho garagem pra isso, né, mano Então Eu gosto de customizar Eu gosto de ter Um, dois carros customizados E um carro pra ter na vida real Pra tá andando aí, né, mano E fazendo os meus Meu corre do dia a dia, tá ligado Um carro pra minha mulher, né, mano Um carro pra mim Uns carrinhos pra mim Customizar É o meu hobby, né, mano É a minha diversão É o que eu falo, né, mano Eu gosto Eu tô gostando muito De fazer vídeo no YouTube Não é um bagulho que eu nunca Não Foi uma ideia aí, mano Da minha filhota, né, mano Foi uma ideia da minha mulher Foi uma ideia aí Do pessoal do grupo aí Que eu jogava Que a gente sempre jogou e tal E, mano, o bagulho deu certo Estourou, tá ligado Muita gente Muita gente fala que Que são muito poucos os canais Que com três meses, né Estão quase com três mil inscritos E tendo vídeos, né, mano De vinte horas Com mais de mil visualizações Com, mano Cento e cinco comentários O pessoal fala isso pra mim Eu, 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 mano Eu sou grato Eu sou muito grato a vocês Foi o bagulho que eu fiz, mano Por fazer E deu certo, velho É muito louco, mano E isso é graças a vocês E a minha forma de atribuir aí É dando jogo É fazendo os mods aí É soltando o save game Com pack de mods E é o que eu tenho, né Pra oferecer pra vocês Por enquanto Até, né, mano Até mesmo Porque não tem como Eu oferecer muito mais coisa, né, mano Porque senão Eu vou ter que começar A vender meus carros Pra começar a dar brinde Pra todo mundo Mas virou mexendo Um brindezinho da hora E cada joguinho que eu dou Mano, não é barato não, velho Cês tão ligado Só um força A hora de zão quatro aí, ó Com todas as DLC Sai por 470 conto O bagulho é louco, mano Beleza? É nóis É... Matheus Vieira Salve, alemão Já dei o like Eu já era inscrito no canal Do cara que fez a Kombi Orra, legal, mano Eu agradeço Porque o mano É parceiro E ele quer chegar nos mil inscritos Então vamos dar essa força pra ele, rapaziada Aniquilator É nóis, moleque A Kombi não vai durar dois dias Já não durou, mano Daquele jeito Sem limites Era a man Sem limites aqui, ó Da hora Já era, mano Ô Alicredo Obrigado, mano Por indicar o canal Você é o cara, moleque Tamo junto Turma Automotivo Não se esquece do desafio Puta, mano Era pra dar quebra de asa com o caminhão Acabei não dando Esse vídeo aqui Tá sendo mais um vídeo tutorial, velho Então No próximo vídeo Eu vou dar umas quebra de asa Pra você Pode ficar sossegado, tá ligado? É que, mano O domingo tá da hora E eu tava mó afim de trocar uma ideia Eu tava até agora na Netflix Assistindo É... Puta O Atirador, mano Assiste essa série, velho Porque, mano É série pra... Pra rapaz Aí, mano Minha mina foi dar um rolê com os cachorros Eu falei Ah, vou fazer um videozinho baroto aí Pra rapaziada Tá ligado, né, irmão? Vocês tão ligado, bagulho? João Pérez Vamos lá, quilometrado Sou novo no seu canal Já percebi que você tá bravo com o Lux Driver Mano Isso daí é um problema nosso, né, moleque? É... Seja bem-vindo, mano E o meu problema com o Lux Deixa que eu resolvo Porque assim, mano Uma coisa que eu sou, velho É... É uma coisa que eu faço É ajudar muito os canais novos Os canais pequenos A gente tá começando agora Mas o nosso canal estourou E eu adoro ajudar o canal dos outros Mas o cara enche o saco Pra colocar o link dele no meu vídeo, mano Me perturbou a semana inteira Ele não põe um vídeo no canal dele, brother O link do canal do cara Tá lá ocupando espaço Sendo que tem um monte de canal da hora Que, mano Que me pede divulgação e tal E eu não tô tendo espaço Pra colocar o link dos caras Tá ligado? Aí eu faço o vídeo De... De três meses de canal No vídeo seguinte O cara vem e me pergunta E aí, cadê o vídeo de três meses de canal? Ai, tá tirando, né, mano? A parceria não é isso, né, mano? Parceria é parceria É quem corre junto Tá ligado? Porque, mano Na hora de pedir O cara tava lá Na hora de, pá, mano De correr junto Aí o cara some Como muitos caras É normal, tá ligado? É ingrato, velho Mas é aquilo Daqui a pouco passa, tá ligado? Boa sorte aí, Lux Com o seu canal, mano Só não vem encher meu saco, tio E pedir pra mim fazer divulgação, mano Vai pedir divulgação pro Guetta Vai pedir divulgação pra quem você quiser Pra mim, não, mano Meu canal é pequeno Não vai nem te ajudar muito, beleza? O Giga 86 Todo mundo sabe que é uma Kombi Porque você gravou o vídeo fazendo ela É mesmo, Giga Ai, meu Deus do céu É porque o título do vídeo, mano É aqui, ó É... Quem adivinhar que é uma Kombi Antes do vídeo começar Ganha 10 FPS, né, mano? Mas o... Ai, hoje tá difícil Mas o Giga deve ser novinho, né? Ele não entendeu a brincadeira aí, ó Ô, Giga, é uma brincadeira, né, meu brother? Tá ligado, né, mano? Lucas Nerd Tá faltando um Fusca Mas o Americano poderia substituir o Rusco Outro carro O Rusco não dá Por causa do tamanho Né, mano? Outro carro que alguém poderia fazer Era modificar o Satsuma Para um Corsair 1 Essa ideia é legal Se olhar bem Ele já lembra um pouco O Ford Corsair 1 É verdade, mano Essa ideia foi boa Agora É... Um Fusca ia substituir o Rusco Não tem como Tem que ser um carro longo, mano Porque... Ou pelo menos Um carro bolinha Tipo gol e tal Agora É... O Fusquinha Que é uma... É uma bolota, né, mano? É... Ele vai dar muito bug Porque o Satsuma Ele é meio quadrado, né, velho? Então Ele vai ficar muito bugado O bagulho não... Não vai dar bom, mano Mas agora Tá ligado Não, o Rusco, né, mano? Ele é muito quadrado Ele é muito grandão Então não vai dar bom Mas vocês estão ligados A gente dá um jeito, né? TatiF Mano, TatiF Ela não desiste, mano Tá ligado? Vamos lá Repito Meus contatinhos já estão na ativa Pra tirar essa mina do caminho Já te avisei pra ela E se despedindo do reinado Ô, Tati Ó Mano, eu vou ser muito claro com você Eu vou ser... Eu não gosto, mano Tipo, eu não gosto de ser grosso Tá ligado? Mas, ó Mesmo que seus contatinhos fossem bons, mano Tá ligado? Que não são Porque se fosse, mano Os meus contatos, mano Se eu ativo, ó É um dois, mano Pra sumir com um É um dois Mas, véi Mesmo que os seus contatos Sejam bons Mesmo se os seus contatos Tirarem a minha esposa Do meu caminho Que é muito difícil, tá ligado? Porque, mano Ela tem os contatos melhores, né, mano? Tá ligado? Ela é mulher de louco, né, mano? Então ela conheceu muito louco Véi Tati Eu nunca te vi pessoalmente Eu não faço ideia de quem você é A gente nunca trocou uma ideia, mano A gente conversou no... Por e-mail, mano Foram três e-mails E, mano Você acha mesmo Que, mano E vai rolar alguma coisa entre a gente, velho Uma mina que, pá Aparece ameaçando outras pessoas, mano Eu já vi que você bate bem, mano Você, véi Você é zica, Tati Você, mano Não, tá ligado? Não vai rolar, mano Desencana Eu já falei pra você, mano Você foi toda marrenta Quando eu falei de amizade, né, mano? Então eu acho que, velho Tá ligado? Não quer amizade, mano? Pô Mas para de encher o saco, mano Já deu, já, mano A brincadeira foi legal, tá ligado? Foi bacana, mano Mas, ô De boa, mano Então Eu não saio pegando qualquer coisa, mano É aquilo Eu sou a moda antiga, velho Hoje em dia, mano As mulheres, elas Elas conquistaram espaço, né? No mundo, mano Eu acho isso muito legal Pô Não é que eu seja feminista Mas É aquilo Eu vou falar um bagulho meio machista agora É Do mesmo jeito que a gente tem que conquistar as minas As minas tem que conquistar a gente E não tem pegação, não, mano Então É Essas mensagens, mano Não Não me demonstram que você seja uma mina carinhosa Uma mina gente boa e tal Isso só tá me demonstrando que você, mano É psico, velho Tá ligado? Ih, mano Se eu fosse sair pra fazer uma cena Eu te chamava agora Agora Pra sair pra comer Eu tô de boa De cara, mano Já deu, velho Tá ligado? Essas ameacinhas Esses bagulhos aí Não viram, não Seus contatos é bom também, mano E, ó Seus contatos não tão com nada Eu acho que eles tão dando risada de você, mano Cupi Nerd Vai lá ver, meu No canal do cara Tem um Opala e lá Mano O Opala que ele começou a fazer Ele não terminou, mano Mano O mano é muito troll, velho Bagulho é louco, mano Mas aí O Opala tava ficando louco Só que, mano Por dentro era o carro do mecânico Mas tinha motor e tudo Eu vi, mano O bagulho ficou louco Marcos Bau Graças a Deus Tô com o meu PC de volta Ufa Marcos Bau voltou, mano É tiro, porrada e bomba agora, moleque Ô Acabei de comer comida japonesa, mano Tô, velho Tô aqui, mano Eu tô tentando não arrotar meu vídeo Mas tá difícil Solzinho Solzinho Uma ideia de modelo para o trator Carregador articulado é Carter Pilar 906 Mano Isso daí não é Moleque Isso não é um desafio, velho Isso aí ia dar um trabalho, mano Porque quando eu fui ver esse bagulho no YouTube, mano Porque eu não conheço muito de trator, né, mano Mas, porra Montar um bagulho daquele pra carregar madeira Pra vendê-la, porra Não virar não Sozinho Esse mod não vai sair, pelo menos não por mim, mano Cutorou Fica aquele salve, mano Quitério Top 1 em Portugal Mano, o mod turbo não funciona Um monte Pra um monte de gente funcionou Era mais fácil, Quitério Você fala assim, ó Ô, mano Como eu faço pro mod turbo funcionar Porque O mod turbo não funciona Você tá desanimando as pessoas Que tão querendo pôr o mod turbo E pra um monte de gente funcionou Pra você, não Tanto que quando eu te dei ajuda lá no Face Funcionou Então, mano Faz um favor Vem aí Edita aí O seu O seu comentário Ou melhor Eu vou Editar aqui pra você, ó Tá editado aí O seu comentário Porque, mano Não funciona meu ovo Eu tô jogando com o mod, tio Como é que o mod não funciona, mano? Pô Não fode, né, mano? Rafael 4.021 Eu tenho um Fusca, meu irmão Eu quero fotos, mano Foto, foto Manda foto Manda foto Porque eu mando foto dos meus carros Na vez de trocar, troca Moleque Felipe BR Gamer Manda sabe Melhor canal Melhor mod Você é o melhor, moleque Tamo junto Cleyton Silva Vai quilometrados Já fui Já voltei Tamo indo de novo Mano Se foi vai a merda, mano Você tá na merda comigo Charles Berto, mano Da hora, mano Da hora Tamo junto Friday Salomão Fui rir do cara e mordi a língua É, mano A maldade vem A maldade volta Tá ligado Skinner Se qual vanzinha era pra se morrer Imagina com a Come Cê é louco, mano Cê viu Mano Foi só um sopra a mais ali E a gente foi pra vala Gustavo Porto dos Santos Mano 20 minutos de salve, velho E aí, quilometrados Com bossa top Like Mais um inscritos É Da hora, Gustavão Tamo junto Seja muito bem-vindo, moleque É nóis Eric Douglas dos Santos O top é que o freio de mão da van e da Kombi são iguais É Quem me dera ganhar 10 FPS Porque a coisa tá feia Mano Tá saindo um mod bom aí Cê vai gostar Foxy Zoeiro Lembrei de uma Kombi escolar fazendo drift Mano Sua mãe devia te colocar em umas Kombi Melhor da TJ Posso organizar essa garagem Tá meio zoada Fô, mano Por favor Me manda um save Porque, velho Eu tô tão sem tempo ultimamente, mano Correndo atrás de passaporte Dos bagulhos Que, mano Mas se você puder me mandar Tá ligado Eu te agradeço É Eu te Eu te agradeço, mano Porque o bagulho tá louco, velho Mas não precisa mandar o save, não Eu vou organizar Deixa eu só começar, né, mano A organizar as coisas Que o bagulho tá louco, rapaziada Tá embaçado mesmo Igor Gabriel Pires de Souza Deixa eu falar No outro vídeo O quilometrado tava com 2.200 inscritos Agora tá com 2.207 Porra, da hora E agora estamos com Eeeh Onde que vê, mano Onde que vê, mano Aqui, ó Vamos falar Puta, pior que, mano Vamos descer lá No comentário dele Ó, mano Pra vocês que estiverem com pressa Tá ligado Não tiver afim de ver, mano Pode pular o vídeo Pode ir pra outro Porque aqui eu gosto de trocar ideia Com a galera, mano Aqui o bagulho é louco Eu gosto de trocar ideia Com o pessoal Não liguem Eu acho que o mod da câmera Parou de funcionar de novo Porque o FPS aumentou muito, mano E aí a câmera pode ter travado Pronto, agora parou Agora estamos com 2.229, mano Nossa, da hora, velho Ó, tá vendo, mano Porra Mano, o YouTube começa a divulgar Quando o YouTube começa a pagar a gente, mano Eu até brinquei lá no Facebook Falando que agora eu virei um YouTuber, né, mano A partir da hora que você recebeu um dinheiro Mano, você se cadastrou na empresa, né, velho Então, a cada 100 dólares que você recebe Você pode sacar esses 100 dólares, tá ligado E aí, mano Como a gente tá planejando fazer uma viagem aí logo Mas eu já vou guardando esses 100 dólares As 100 doletas aí, ó Vou jogando ali no coiso Pra fazer uma viagem aí Pra comprar LOL Uma filhota, né Porque, mano Pensa numa coisa que tem aqui em casa, velho Equipamento de PC e LOL, velho Pra quem não sabe o que é LOL, mano Pesquisa aí, velho Tá uma bonequinha desse tamanho aqui Que custa 300 contos E eu não aguento mais comprar elas, mano O bagulho tá louco Alan Gamer 15, 590 Agora só faltou o mod do gol quadrado Estilo BR para o... Mano, nós fizemos um aí Ficou quase igual Mas vai sair um mais top Muita calma, mano Deixa o jogo... O jogo tá atualizando O bagulho tá louco Canal Castro Mano, você falou pra mim botar fé Mas não tenho dinheiro pra comprar um folho de ouvido Mano, bota fé Eu já te vi na bosta também, mano E me levantei rapidão É aquilo, moleque É... Abraça as oportunidades que a vida te dão Se você tá na bosta, mano É porque alguma coisa tá errada E se você não tá bem, mano É porque ainda não chegou a hora Ainda não chegou, né No seu momento, mano Mas pode ter uma bota fé, mano Acredita no universo Eu não sou um cara muito católico Eu não sou muito... Mas acredita no universo Porque o universo Ele dá vários tapas na cara da gente, mano Hoje em dia, né, mano Quem pisa em você Amanhã Será pisado E não vai ser nem você Que vai ter que pisar nele, mano A vida demonstra A vida dá vários tapas na cara A gente pode dar soco pra caramba nos outros, mano Mas a vida dá uns socos aí Na cara... Na... Nas pessoas que, mano É muito louco, né, velho Umas reviravoltas aí Eu até tenho, mano Eu até tenho um brother aí, meu Um camarada, né, mano Que puta Infelizmente ele chegou a perder A visão de um olho, né, mano E, velho Ele se achava o cara, né, mano E, velho Hoje ele tá só se fudendo, né, mano As contas no banco Tão tudo bloqueado E o caramba E tal Por quê? Porque ele quis, mano Ele quis ser melhor que os outros Ele quis se crescer em cima dos outros E a vida hoje tá ensinando ele E eu tô tentando ajudar Mas não tá dando, mano Tô tentando dar uma ajuda pra ele Mas não tá dando, né, velho E aquilo, mano A ajuda que eu tinha pra dar Era aquela Mas o cara é blindado Ele não quer ouvir, né, mano Então ele vai continuar aí, ó Só tomando na tarraqueta Então bota fé, mano Corre pelo certo Que você vai conseguir É... Alcançar os seus objetivos Tá bom? E esse brother aí que eu citei, mano Aquele sabe pra você, meu brother Ô, sai disso aí Você vai melhorar A vida vai melhorar pra você, mano Tô ligado que tá uma bosta Mas, mano Vai melhorar Só comece a escutar uns conselhos aí De quem é vivido, mano E para de achar que você sabe tudo Porque você não sabe nada, mano Tá ligado? Porque se você soubesse A sua vida tava muito melhor aí E tá essa bosta que tá hoje Tô tentando ajudar E você não tá querendo ajuda Fica aí, né, mano Meu desabafo Matheus Souza Os quilometrados Vídeo top Tamo junto É nóis, moleque Tamo junto É... O LBR Comprou uma relíquia, mano Vai vendo Francisco Cortez, mano Combi top Da hora Corlamo João João botou melão no gol O Corlamo só fala merda Igor Gabriel Parabéns, quilometra azul O mod é da hora O mod é do mano, velho Ó, parabéns é pro cara Murilo Machado continua Eu vou continuar Eu acho que eu vou continuar, moleque Isso aqui é uma diversão Eu adoro, mano Ó, eu... Semana passada, mano Eu bati... Eu só bati em dois caras, velho Brincando É zoeira, rapaziada Antigamente bati em dois caras por dia É nóis, moleque Cara, Alex Gamer Que ele sabe pra você Desculpa a brincadeira, rapaziada Desculpa a sinceridade O canal aqui é assim, né? Pra quem não gosta de sinceridade, mano É só se desinscrever do canal Pra quem gosta Se inscreve Ativa o sininho A gente não vai mudar A gente é original A gente é sincero E é aquilo, né, mano Eu gosto de pessoas verdadeiras, velho Eu tento ajudar Quem que ajuda, mano? Do mesmo jeito Que até aquele computador Que eu vendi lá no começo Lá do... Do coisa Até hoje eu não recebi E nem por isso Eu fico citando o nome do cara aqui Mais que o cara fica me enrolando Por quê? Eu não vou citar o nome do cara aqui Mas qualquer hora Eu bato na porta da casa dele Vocês estão ligados, né, mano? Aí eu arranco o meu PC E ele lá de dentro Mas é isso aí, rapaziada Eu vou ficando por aqui Obrigado, obrigado Eu fui, mano